Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Estela Mares e hoje eu vou falar sobre os tipos de linhas no desenho. Você sabe quais são eles? Os principais tipos de linha no desenho são as linhas retas, as linhas curvas, as linhas onduladas ou sinuosas, as linhas quebradas e as linhas mistas, que misturam as anteriores. Agora eu vou fazer um desenho experimentando um pouquinho de cada uma dessas linhas e as linhas espirais também. Eu vou fazer um ponto em qualquer lugar da folha e vou traçar linhas desse ponto até as margens, ok? Vocês podem fazer diferente, vocês podem criar um desenho, por exemplo, e preencher cada espaço do desenho com uma linha diferente. Vou começar aqui pelas linhas retas. Escolhi uma cor. O melhor material para usar é a canetinha, né? Mas se você não tiver, você pode fazer com um lápis de cor bom, bem apontado, que dá certo também. Aqui eu vou preencher com linhas espirais. Agora eu vou usar as linhas curvas. Linhas quebradas. Linhas quebradas. Linhas onduladas ou sinuosas. Linhas mistas. Agora eu vou fazer novamente as linhas curvas, mas de uma forma diferente. Linhas quebradas. 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 Terminei o desenho pessoal Adorei fazer, adorei o resultado Ficou super bacana Espero que vocês façam em casa também Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo E não se esqueçam de se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo com seus amigos Um grande beijo e até a próxima